Can we stay here for a week or so, just watch the corn grow in the fields I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me Guys, we are now in Burano, which is a island known for its own color All of them have a different color, because there was this kind of nevoa So it's a different color for people to identify what it is It's a cold after a long trip to the sea And it's all very beautiful, very easy to get there We get out of the boat and get this whole color street We get out of the boat and get it all over soon Would you still like to hang around? When clouds roll in and cover the moon Will I manage to stand the ground? Without you I'm a non-leaf tree Cold, naked, lost in faith Is it okay? What's the island with a sea? Look at the sea, man Oh my God! $195, we're going home There's a sea of 195, we're going home Let's go Para vocês que querem uma foto super colorida Sugiro vocês irem até o meio de uma ponte para tirar a foto E se virarem para o lado que tem o sol batendo no seu rosto Para você não ficar contra o sol Senão você não vai sair na foto direito E o mesmo vale para os lados do rio Nesse caso aqui, eu estou falando para cá Porque vocês estão me vendo bem Mas se eu me viro para cá e entro na sombra Não fica tão legal Pensem um pouquinho antes de bater as fotos Para vocês que estão viajando sozinhos Bater as fotos não vai ser uma coisa tão fácil Se não tiver um pau de selfie e outros acessórios E eu também dou outras dicas Nesse vídeo aqui para quem está viajando sozinho Dicas para tirar fotos incríveis Vamos continuando a viagem pelas ilhas de Veneza Agora estamos em Torcello que fica do ladinho de Burano Que é conhecida por suas rendas E Torcello é uma cidade, uma ilha bem pequenininha de verdade E pode ver tudo mato Um mato bastante verde Mas tem algumas construções antigas E tem poucas pessoas morando aqui Acho que a maioria só vem para trabalhar E daí vai embora Burano e Torcello ficam depois de Murano Então de qualquer forma você vai acabar parando em Murano E a parada daqui em Torcello É antes de Burano Então por isso que a gente decidiu descer aqui rapidinho Só para dar uma explorada E já correr Aproveitar que ainda tem sol Porque a previsão é de chuva Olha só Olha como você quer A gente olha só Vamos lá Vamos lá Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você acha que aqui só tem barco de ambulância, barco de táxi, barco de lixo? Não, também temos barco de sorvete, sorvete da Kibom, então se você correr atrás do carrinho, Kibom se corre atrás do barco. Agora já não estamos mais em Venedo, estamos em Murano, uma outra ilha aí pertinho, ela é conhecida pela sua fabricação de peças de vidro. São centenas de anos de famílias, de artesões, são peças bem bonitas, e claro, você não pode comprar qualquer uma, tem que pedir aí com alta entretidade, senão pode ser peças chinesas. Um dos lugares que eu recomendo que eu fui, que eu gostei, é depois dessa ponta ali, ali à esquerda na mocagem, tem uma ex-igreja, ex-quisa de Santa Chiara, se não me engano, onde tem uma produção de peças de vidro, que você pode assistir na hora, assim fazendo, custa 5 euros o ingresso, e é continuo, senão não precisa marcar horário nenhum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegando aí perto da igreja temos também esse negócio gigantesco azul, que é chamado cometa de vidro, feito por um dos mais famosos. temos aí artesãs aqui, né, e temos a torre também. Música 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 E isso aí galera, espero que tenham gostado desse vídeo, aproveita de deixar o joinha, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Música